Líderes muçulmanos marcam data para o início do governo final islâmico Erdogan apontado como favorito para receber o título de califa Alguns dos principais líderes muçulmanos já vêm discutindo sobre o ressuscitamento do ceifado califado Mas o assunto devido a opiniões, assim como o cristão e o seguidor do islã Espero, pelo fim dos tempos, que seja marcado por sinais muito claros Que foram reveladas há centenas de anos A mudança recente da situação da Turquia, incluindo a radicalização e a chancela do governo Pelo mineiro recém, sei lá aqui agora, podendo se tornar um ditador Caso as mudanças pedidas por ele sejam aprovadas, o transformam no principal candidato de califa Paralelo a isso, eminente do que o Estado Islâmico Ele declarou que o califado de 2014 Reacendeu a expectativa dos muçulmanos a ver uma antiga profecia se cumprir